Esse é um quadro que nos enche de orgulho, todos os dias aqui na tela do SBT já é tradição. Aqui nos veículos do Grupo SCC você tem espaço para reivindicar, para comentar, para opinar, para cobrar. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo SBT Comunidade. Sempre aqui ao meio-dia é onde você tem espaço aberto para fazer a sua reivindicação. Está no ar mais um momento de ouvir a comunidade, o nosso SBT Comunidade. Desta vez a novela da reforma da ponte entre Apiúna e Ibirama, lá na BR-470. Ao que tudo indica, deve chegar ao fim todo o trabalho por lá já em breve. Mesmo assim, após uma longa espera, moradores da região do Vale ainda desconfiam do anúncio feito pelo DENIT, que contratou uma empresa para recuperar a estrutura castigada pela ação do tempo e a falta de manutenção. Vamos lá cobrar em nome da comunidade? Pode rodar! Na principal rodovia que atravessa o interior do estado, a ponte entre Apiúna e Ibirama, no quilômetro 111 da BR-470, está em situação crítica. Resultado do abandono. São 200 metros de extensão da travessia sobre o rio Itajaí 2, uma estrutura fundamental para o escoamento da produção dos catarinenses. Centenas de caminhões passam por aqui diariamente e tão impressionante quanto o movimento no local e a má conservação da ponte. Muito feia, faz anos já, meu Deus, está o maior do perigo. Cada vez que dá uma enchente ali, a gente fica com medo de a ponte ir embora, né? A ponte resiste, mas com o nível baixo das águas do rio, fica visível a falta de manutenção dos pilares. A situação atual da fundação denuncia a necessidade de reparos urgentes. Ferros estão expostos, a ação do tempo e da água corrói o aço e parte do concreto já se desprendeu dos pilares. E ainda tem infiltração, fissuras, rachaduras em vários pontos da estrutura. E uma parte do guarda-corpo caiu na cabeceira da ponte e outra parte ameaça desabar. Olha, é complicado, porque assim, eu já cansei de passar aqui, que eu faço muito trajeto para carazinho, né? Carregado aqui. Essa ponte, na verdade, ela vibra demais aí, até os alicerces dela embaixo ali, está aparecendo tudo. Estão já há muitos anos prometendo reformar essa ponte e está desse jeito aí. Ninguém toma decisão, diz o que vão fazer e não faz. E por falar em promessas, seu Nicanor é morador da região há 22 anos e já cansou de ouvir a mesma conversa de sempre. Na verdade, eu ouço falar dessa reforma da ponte já praticamente desde que eu vim morar para cá. Desde então, sempre falaram que eu reformar, mas até agora, nada. A reforma completa da ponte entre Apiúna e Mirama é uma novela que se arrasta há vários anos. Depois de uma longa espera, enfim, a obra agora vai sair do papel. Uma empresa gaúcha foi contratada e terá 15 meses para realizar os trabalhos. Serão seis meses para desenvolver estudos e projetos e nove meses para executar os serviços. O investimento será de 15 milhões de reais. O contrato prevê a reabilitação da parte estrutural da ponte. Pilares, vigas e lajes serão recuperados. Haverá também a ampliação da largura da ponte, de 9,4 para 15,2 metros, criando espaço para acostamento dos dois lados. Também serão implantadas barreiras de concreto e área de passeio, para pedestres e ciclistas. Esperamos que eles façam isso, até porque o pessoal não tem nem como passar aí em cima dessa ponte, que é maior do perigo tanto para caminhoneiros como o pessoal que passa a pé, muita gente que vai para o trabalho não tem nem condições para passar, passam com medo, e a curva é muito mais perigosa ainda, e praticamente o pessoal que mora aqui está ilhado aqui para o lado de cá, por causa dessa ponte aí, né? Passou da hora. Passou, passou. Realmente passou da hora. O prefeito da cidade de Apiúna prometeu fiscalizar o andamento dos trabalhos e cobrar a conclusão da obra dentro do prazo prometido pelo DENIT. Quem percorre pela 470, que já acompanhou os pilares e viu de todo o comprometimento que está a ponte, sendo uma das piores do país, ganhou nota número 1, se tornando uma das piores do país. Uma situação não só do risco para as pessoas que trafegam por lá, mas da situação também da economia de Santa Catarina. Trazendo um grande risco econômico e para a segurança das pessoas. Então, nós temos que estar em cima, acompanhando passo a passo, para que saia o mais breve possível essa obra tão necessária, se tornando vergonhosa para um Estado tão promissor que é o Estado de Santa Catarina. Já os moradores da região, vacinados contra promessas não cumpridas, agora são devotos de São Tomé. Querem primeiro ver com os próprios olhos, para acreditar na reforma da ponte. Espero que eles venham e resolvam logo isso aí, né? Porque é complicado. Essa ponte aí está um caos, na verdade. Só vendo para crer, claro, com certeza. Só quando aí chegar aí para trabalhar que a gente acredita, né? SBT Comunidade, aproveita e manda para cá agora mesmo a sua reivindicação, o problema que está dando dor de cabeça aí, onde você mora. Para ser nosso repórter aí. Aqui está o quadro que todos os dias dá voz para você de Santa Catarina, cobrar as autoridades, denunciar o que está errado. Aproveite. SBT Comunidade, todos os dias aqui, sempre às 11h30 da manhã, no nosso SCC Meio Dia. O WhatsApp está aqui, você pode conversar com a gente pelas redes sociais também. Fique à vontade. Eu quero você. Esse quadro é para você. Eu quero ver a sua reivindicação e cobrar por ela aqui no SBT. Daqui a pouco tem mais comunidade aqui no nosso...